Nova Ilha da Dragon chegando na próxima atualização do Blocks Fruity. Assiste até o final pra você ver esse novo local que vai chegar no mapa da próxima atualização. Recentemente foi descoberto que o Zartania tá upando novos itens pra dentro do Blocks Fruity. E o que tá intrigando todo mundo é o nome desses itens. Porque eles estão se chamando de Dragon Dojo, no caso Dojo do Dragão. Mano, o que a gente iria tá fazendo num Dojo do Dragão? Minha primeira possibilidade seria um boss pra gente tá derrotando e conseguindo novos itens. Ou até uma própria raid, já que o Zartania já fez algumas raids e é o dono do mapa de raids do Blocks Fruity. Vamos dar uma olhada nessas imagens e eu vou precisar da ajuda de vocês pra gente descobrir pra onde poderiam ser esses itens. Começando por essa imagem que provavelmente deve fazer parte do cenário. E foi upada pelo Zartania e se chama de Bamboo Tree, no caso Árvore de Bambu, eu acho. E foi upada no dia 22 de Março de 2024. Mais ou menos há 4 dias atrás, 3. E provavelmente esse item deve fazer parte do cenário. Só que eu fiquei me perguntando, mano, aonde teria a Bamboo, tá ligado? Porque querendo ou não, o Bamboo não faz sentido nenhum com nada que a gente tá esperando na próxima atualização. Só que aí os próximos itens que o Zartania acabou upando, acabou revelando pra onde esses Bamboo vão ser. Começando por esse outro item que ele upou e se chama Dojo Road. Que traduzindo, ficaria a estrada do Dojo. Provavelmente deve ser esses caminhos aqui que a gente tem no mapa, como vocês podem ver. Em diversos locais a gente pode encontrar esses caminhos. Não só aqui no C2, como em quase todas as ilhas que tem esse tipo de caminho. E até aí, Bamboo e Dojo tão fazendo muito sentido. E eles dois foram upados no mesmo dia. E eu só fiz pesquisar o nome Dojo no Google. E como vocês podem ver, olha como é representado um Dojo. Como se fosse um local cheio de Bamboo em volta. Então realmente tá começando tudo a fazer sentido. Só que as coisas começam a ficar meio estranhas nas próximas imagens. Na verdade, não nessa. Em algumas outras. Mas nessa daqui, que foi upada um dia antes, tá se chamando Tower of Cube. Que traduzindo, ficaria Telhado da Torre. E se a gente voltar na imagem do Dojo, mano. Telhado do Dojo mais genérico que eu achei na internet. É muito parecido com a imagem do Dojo. Ou da parte da torre. Que os Artania acabou o pano. E pra quem não sabe, os Artania é o Builder. Que faz os mapas do Blocks for It. Então esse Dojo tá meio que começando a ser construído. Se não, já foi. Já que fazem há alguns dias atrás. Outro detalhe se chama Tower of, né. Que é basicamente a mesma coisa. Só que é meio como se fosse fachada. E nessa imagem genérica, a gente tem isso aqui também. Como vocês podem ver aqui, ó. É basicamente esse local aqui que tá essa madeira. Na outra imagem, a gente tem mais partes desse telhado. Que foram todas usadas juntas. Então tá começando a se encaixar um novo tipo de Dojo no mapa. Só que você ainda tá se perguntando o que poderia ser isso. Tem calma que eu vou te mostrar. Porque tá começando a fazer sentido. Teve essa outra imagem upada no dia 21. Que parece ser meio que o chão do Dojo. Porém não tá com nenhum nome. Mas aparenta meio que fazer parte. Já que nessa imagem que eu acabei encontrando. Os Dojo tem meio que essas pontas pra cima. Em cada parte. E eles são meio que no formato quadrado. Então essa render mesh poderia indicar essa parte do telhado também. E calma. Antes de eu mostrar as próximas imagens que foram encontradas. Porque vai ficar muito bugado se eu não explicar isso. Se a gente for no Blox Street atual. A gente tem essa ilha aí. Que pra quem não sabe. É a ilha da Kitsune. E essa ilha é todo um rolê pra tá conseguindo. A gente precisa tá no mar 6. Na lua cheia. E quando a gente encontrar essa ilha. A lua fica azul. Até aí beleza. Todo mundo sabe disso. Só que algo que me fez pensar um pouco. É que no meio dessa ilha. É até como se fosse esses Dojos. Pelo menos se a gente for dar uma olhada nas imagens. O telhado é bastante parecido. E nessa ilha a gente consegue diversas coisas da Kitsune. Como exemplo desse cajado que o carinha tá aqui nas costas. Sem contar outros acessórios que eu tenho aqui no jogo. Que são eles a máscara da Kitsune. O Kitsune Reboon também. E se eu não me engano também dá pra conseguir uma das frutas da Kitsune. Só que é muito raro. Então lá é meio como se fosse o templo da Kitsune. E por que eu precisava mostrar isso antes de mostrar a próxima imagem. Porque depois desse belo vazamento. E toda essa build de um Dojo. Chega essa outra imagem que se chama Dragon Dojo. No caso Dojo do Dragão. E foi upada pelos Artania no dia 21 desse mês. E mano isso lembra muito a cabeça da Dragon. Porque como vocês podem ver tá como se fosse a cabeça aqui. Os chifres e tudo mais. E faria muito sentido chegar a Ilha da Dragon. Já que também chegou a Ilha da Kitsune. E eu não sei por que mano. Mas eu acho bem pouco provável. Mas a Ilha da Kitsune poderia tá indo embora. Quando essa Ilha da Dragon chegasse. Eu não vou afirmar isso com 100% de certeza. Mas eu acredito que seja uma das possibilidades. Então se vocês não tem os itens da Kitsune. Recomendo vocês pegarem logo. Depois tivemos essa outra imagem upada pelos Artania. Que por algum motivo me lembra muito o formato do ícone da Kitsune. Só que infelizmente a gente não tem nenhuma descrição do que poderia ser isso. E a única coisa que eu posso dizer é que realmente parece a fruta da Kitsune. E por algum motivo foi upada no mesmo dia que esse Dojo da Dragon. Meio suspeito, mas né. Outra coisa que foi encontrada foi esse Dragon Dojo Cube. Que pelo que dá a entender é como se fosse uma janela do Dojo. Ou alguma coisa assim. Se a gente der uma olhada no da Kitsune. A gente consegue ver que tem algumas coisas que são como se fosse no formato de uma janela. Acabei encontrando o meu vídeo que eu cheguei nessa ilha. E vamos dar uma olhada pra ver como é. E como vocês podem ver aqui nesse momento do vídeo. Essas partes da ilha realmente lembram uma janela. Então poderia ser isso que eles estão tentando recriar na Ilha da Dragon. Ou no Dojo. E essa foi realmente a última imagem que a gente teve aí. De coisas upadas pelos Artania que foram vazadas. O que é interessante é que a gente acabou de descobrir um novo local. Que tá sendo preparado pro Blocks Fruit. E realmente eu tô em dúvida se aqui vai ser uma raid. Um novo local como se fosse uma ilha nova. Ou se vai ser um evento igual o da fruta da Kitsune. E eu agora vou precisar da ajuda e da opinião de vocês. Pra gente tentar descobrir isso juntos. E como vocês podem ver a maioria das coisas foram upadas praticamente no mesmo dia. Só esses dois que foram upados no dia 22 de março. Esses outros todos foram juntos no dia 21. Eu realmente não sei o que poderia ser isso. Eu chutaria sinceramente. Que vai ser um evento muito parecido com o evento da Kitsune. Talvez até com itens bastante parecidos. Como uma máscara do dragão. Ao invés de ser um Kitsune Ribbon. Tá ligado? Ser como se fossem as asas da Dragon. Tá ligado? Ficaria muito da hora na skin. E até um novo tipo de espada com uma Fox Lamp. Porém representando a Dragon. Eu acho que ficaria mais da hora. É uma espada mesmo. Isso aqui é mais um cajado. E essas foram todas as informações que eu consegui trazer aí pra vocês. Em relação a esse Dojo da Dragon. Que tá sendo criada pelo Builder do Blocks Fruit. Caso a gente tenha mais novidades durante essa semana. Eu vou atualizando vocês aí. Então ativem o sininho. Que eu vou tá tentando postar vídeo novo todo santo dia. Durante essa semana. Então é isso mano. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Pra eles ficarem ligados do que vai chegar na próxima atualização do jogo. E se você gostou. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever e ativar o sininho. Ah, eu quero tá agradecendo pela meta que a gente bateu aí. De 290k mano. Na moral, muito obrigado por todo mundo que se inscreveu.